Olá, querido amigo, professor e professora da Escola Sabatina, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso Estudo da Lição. Hoje estamos iniciando o Guia de Estudos Esdras e Nemias. É uma história incrível, um relato fascinante, mas vai exigir muito de você, professor, viu? É preciso estudar e se preparar para transitar com facilidade nesses assuntos, nessa história antiga, que muitas vezes não há todas as informações na Bíblia. É preciso pesquisar, entender quem são os reis, as datas, os eventos. E, aluno, não deixe tudo para o seu professor também, não. Estude e apoie durante o Estudo da Lição a cada sábado. Para isso, nós preparamos um vídeo com instruções variadas, com sugestões de abordagem para o Estudo da Lição de Estudos Esdras e Nemias. Tem ali os três desafios, o histórico, teológico e devocional. Também nós sugerimos material de estudo, livros de apoio, como que você vai estudar, como que você vai ler. Prepare-se que a lição vai ser exigente. Nós também teremos um formato diferente neste trimestre. Vou fazer aqui os principais pontos da lição. E durante a semana, se for necessário, vamos soltar alguns vídeos de apoio, alguns vídeos bônus. Por exemplo, essa semana nós decidimos fazer o vídeo sobre os 70 anos, a contagem dos 70 anos, que está aqui no domingo, em um vídeo separado. Se você quiser se aprofundar, eu aconselho você verificar esse vídeo. Vamos, então, iniciar o nosso estudo, lição 1, entendendo a história, Zorobabel e Esdras. Um dos maiores motivos pelos quais as pessoas desanimam de estudar a Bíblia é que elas não entendem a história. Elas começam a ler a Bíblia e, em algum momento, elas ficam perdidas. Onde foi que aconteceu isso? Quem vem antes de quem? Moisés ou Abraão? Quem veio antes? Ora, é claro que Abraão veio antes que Moisés. Mas, e Esther e Esdras? Quem veio antes? Esther ou Esdras? Uma boa pergunta. O livro de Esdras, na Bíblia, vem antes que o de Esther. Mas, na realidade, a história de Esther se passou antes que a história de Esdras. Então, é preciso entender a história como está sugerindo o título da lição. Nós preparamos aqui um vídeo geral. Então, hoje eu não vou fazer aquela estrutura. Domingo, segunda, terça, quarta. Nós vamos fazer... Eu quero contar a história. Porque se eu ficar interrompendo aqui, não vou estar contando a história. Então, eu vou contar a história e vou abranger a maioria dos eventos aqui. E deixo quinta-feira para a gente fazer o fechamento. Quinta-feira vai ficar por último. E uma vez que você entendeu toda a história, aí eu faço alguns apontamentos aqui em dias específicos. Vamos lá? Esse é o nosso planeta. Temos aqui os seis continentes. É um mundo muito grande. Porém, todas as histórias do Antigo Testamento se passaram dentro desse pequeno quadrado vermelho. Um lugar muito reduzido em comparação com o tamanho do mundo. Vamos ver mais de perto. Aqui nós temos muitos países. É até complicado de olhar de tantos detalhes. Por isso, vamos simplificar aqui esse mapa. Deixei apenas os países ali do Oriente Médio com as divisões políticas atuais. Para vocês se situando. Temos ali o Egito, o Iraque, o Irã, a Turquia. Bem no centro, o país atual de Israel. Mas nós vamos agora retirar essas divisões políticas. E nós vamos ficar só com a terra nua e o país de Israel ao centro. Vamos dar um zoom e vamos observar quem são os principais personagens do Antigo Testamento. O Egito, daquela época, é no mesmo local onde é o Egito hoje. Aí o povo de Israel saiu do Egito, foi ali para a terra de Canaã. Só que logo eles se dividiram em Reino do Sul e Reino do Norte. Judá é o nome que o Reino do Sul leva. As duas tribos, Judá e Benjamim, são conhecidas por Judá ou Reino do Sul. E Israel não é o país inteiro. São as dez tribos que ficaram ao norte. Elas são conhecidas pelo nome de Israel ou Efraim. Esse tópico já atrapalha muito as pessoas lerem a Bíblia. Porque quando chega ali no livro de Reis, o rei do Sul, o rei do Norte, elas dizem, poxa, mas Israel não é o país todo, não. Israel, depois de Salomão, é só a parte norte do país, ok? Temos aqui a Síria, que foi a nação que predominou durante o período dos Reis, do livro de Reis e Crônicas. Depois surgiu a Babilônia. E depois temos o Império da Medopérsia. Então, vamos agora dar uma olhada na linha do tempo. Vamos tomar como referência a morte de Jesus. Jesus morreu no ano 31 da Era Cristã, ano 31 depois de Cristo. Avançando no tempo, nós chegamos até o ano 2019 depois de Cristo. É o ano que nós estamos vivendo. É a nossa época aqui no final da linha. Quando voltamos para o início da linha, temos a criação. Que ano foi a criação, Tiago? Eu não sei, mas eu coloquei o ano 4000. É um ano aproximado. Tem até uma interrogação. Se a criação foi no ano 4000, então o dilúvio aproximadamente foi no ano 2344. 1445. Temos o êxodo. Essa é uma data bem mais firme. Agora, avançando, por volta do ano 1000, temos Davi e Salomão. Lembrem-se que Israel ficou 40 anos no deserto. Chegou em Canaã no ano 1405. Teve o período dos juízes. Depois começa o período dos reis ali, com Saúl, Davi e Salomão. Depois o reino se divide. O reino do norte foi infiel, foi destruído. O reino do sul também foi infiel. Mas ele não foi destruído. Ele é invadido por Babilônia no ano 605. A invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. Só que, em 444, nós temos Esdras e Nemias ali reconstruindo os muros que Nabucodonosor uma vez destruiu. Esse período de 605, que vai até 444, é o período que a lição vai tratar. É aqui dentro que nós vamos estudar, entre 605 e 444. Então, você viu todo esse contexto. Aqui está a lição do quarto trimestre de 2019, Esdras e Nemias. Vai focar esse pequeno período da história. Mas é bom você se situar. Vamos dar um zoom aqui. Vamos aproximar. Temos aqui, então, Davi, Salomão, Ano 1000, a invasão de Jerusalém, Esdras e Nemias. Se situe aí. Vamos voltar mais um pouco no tempo. Vamos para a época em que o reino foi dividido. Temos o reino do norte e o reino do sul. Vamos ver isso aqui no mapa? Israel é dividido. Judá fica ao sul. Israel ao norte. As dez tribos ao norte, duas tribos ao sul. E esse período é o período onde a Síria era a grande nação, era a grande potência. É o período do livro de Reis e Crônicas. E os dois reis, os dois reinos foram infiéis. O reino do norte não teve nenhum rei bom. Por isso, ele é destruído pela Síria no ano 723. 723 é a queda de Samaria. Os israelitas, então, são deportados e espalhados por vários territórios e perdem a sua identidade. Que israelitas? Do reino do norte, ok? Judá continuava do reino do norte. Tiago, quer dizer, então, que não houve nenhum morador mais ali onde era o reino do norte das dez tribos? Não, houve moradores. Um pouco dos israelitas ficaram. E os assírios trouxeram colonos para aquela região. Da Babilônia, da própria Síria, da região da Anatólia, que é a atual Turquia. E essas pessoas se casaram com os israelitas e eles deram origem a um povo muito conhecido na Bíblia, chamado de Samaritanos. Você confere aí no gráfico. Os samaritanos assumiram o local onde era o reino das dez tribos, o reino do norte, chamado Israel. Vamos ver aqui no mapa? Olha ali, onde é Israel, será agora os samaritanos. Vamos voltar para a linha do tempo. Vamos ver o que aconteceu com o reino do sul. Ele prosseguiu. Alguns reis foram infiéis, outros foram fiéis. Por isso que ele não foi destruído. No reino do norte, todos os reis foram infiéis, então Deus destruiu mesmo. Agora, Deus castigou o reino do sul. Em 605, temos a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. Olha só, a Babilônia cresce aqui, aumenta de tamanho, toma o reino da Assíria, então a Assíria deixa de existir. E Nabucodonosor saiu lá da Babilônia, invadiu o Judá e fez o que com os judeus? Deus levou os judeus para a Babilônia, para o cativeiro. Ali foi Daniel e seus amigos. Esse cativeiro aqui não é um cativeiro de escravos como era na época do Egito. Era simplesmente pessoas exiladas fora de sua terra, mas eles podiam desempenhar o seu trabalho, as suas funções ali em Babilônia. E muitos judeus, inclusive, ficaram ricos, se tornaram proprietários de terra, tomaram posse em cargos públicos. E muitos nunca mais voltaram, criaram suas famílias por lá mesmo. Agora, em 539, Ciro, o persa, o grande conquistador Ciro Grande da Medopérsia, ele invade Babilônia e conquista Babilônia. E aí, o que Ciro faz no ano seguinte, que é o primeiro ano de Ciro? Ele liberta os judeus do cativeiro. Ele fala, vocês podem voltar, eu vou devolver os tesouros do templo e eu ainda vou dar dinheiro para que vocês possam voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Então, entre aqui a invasão de Jerusalém 605 e a conquista de Babilônia por Ciro, é o que nós chamamos de cativeiro babilônico. Vamos gravar um vídeo especial aí falando sobre o cativeiro babilônico, que é o tema da pergunta 1 de domingo, ok? Então, vamos ver agora no mapa como que aconteceu isso. A Medopérsia já existia na época de Babilônia. Os países sempre existiram, eles só não eram proeminentes. Inclusive, Babilônia ganhou da Síria fazendo uma aliança com a Medopérsia. As duas se aliaram para derrotar a Síria. Então, a Medopérsia foi crescendo, eles tomam aí esse território do norte, Ciro vai conquistando e os judeus devem ter ficado com muita alegria. Os judeus que possuem ali no livro de Isaías uma profecia feita dezenas de anos antes, dizendo, olha, eu enviarei Ciro, o meu ungido, ele vai secar as águas de Babilônia. E os judeus ficaram esperando, esperando, olha, um rei com o nome de Ciro surgiu. Eu acho que ele vai nos libertar. E dito e feito, a Medopérsia toma conta ali do território da Babilônia, a Babilônia perde o domínio, e agora, olha o que acontece. Judá, os judeus, eles podem retornar ali para a sua terra, para a Palestina. E isso é o tema aqui, o primeiro retorno dos exilados, está na parte de domingo também. Quem é que retorna? 40 mil pessoas aproximadamente, 42 mil pessoas, lideradas por Zorobabel. Zorobabel era descendente de Davi, descendente da família real. Junto com ele estava Josué, que era descendente da família de Arão, ele era o sumo sacerdote. Eles, então, lideram o povo e fazem o que quando chegam lá em Jerusalém? Reconstruir o templo. Nós vamos voltar aqui à adoração, nós vamos ser fiéis. Nós fomos para o cativeiro porque adoramos ídolos falsos, porque não demos valor a esta casa, mas agora nós vamos reconstruir o templo. E ficaram ali reconstruindo o templo por vários anos. Porém, a obra é interrompida. Em 522, quem é que interrompe a obra? O falso Esmerdes, o impostor, que nós vamos ver mais à frente aqui no vídeo, como que ele se apropria do trono da Pérsia e, por pouco, ele consegue se perpetuar, se não fosse a intervenção de Dario I. Então, enfim, retomando aqui, o templo foi interrompido por falso Esmerdes. Ele mandou destruir vários outros templos da região. E acreditamos que também o templo de Deus que estava em Jerusalém. Então surge a Geu e Zacarias falando assim, Pessoal, o templo de Deus está em ruínas. Vocês estão morando em casas boas. Ele fala lá, casas apaineladas. Vocês têm pia com torneira de inox. Tem pedra aqui nos acabamentos. Enquanto a casa de Deus está em ruína, vocês estão vivendo no luxo e estão deixando o templo sem terminar. Não, vocês têm que prosseguir. Vocês precisam ter fé. Deus vai abençoar vocês. E aí Zorobabel e Josué retomam as obras em 520. Dario já tinha tirado o falso Esmerdes do poder. E era o segundo ano de Dario, diz ali os livros. Porém, apareceu ali Tatenai que perguntou, Olha, por que vocês estão construindo isso aqui? Eu me lembro que era pra parar. Eles falaram, olha, pesquise lá nos registros dos reis da Pérsia e você vai descobrir que Ciro o Grande deu permissão pra gente construir esse templo. E aí ele vai procurar. Dario manda procurar e Dario encontra. E Dario fala, olha, pode continuar a construção. Eu confirmo o decreto de Ciro. Então você está se localizando aí na história. É importante isso aqui que eu estou falando, viu? Porque o livro de Ézidas está em ordem cronológica. Vamos falar isso nas próximas lições. Certo? Então, eles inauguram o templo em 515. Era o sexto ano de Dario I. Quem inaugurou? Zorobabel e Josué eram a liderança ali. Então mais um período de reconstrução. Tiago, todos os judeus voltaram pra Jerusalém? Não. Muitos judeus ficaram lá na Pérsia. Muitos haviam se tornado ricos, proprietários de terra. Mordecai, lembram? Era oficial no palácio. Ali aconteceu a história de Esther. Então olha aqui. Lá na Medopérsia, quem estava? Esther. Ela se tornou rainha. Quem era o rei Açoeiro? Tiago, quem é o Açoeiro? É o Xerxes I. Tiago, quem é o Xerxes I? É o filho de Dario que mandou prosseguir a construção do templo. Agora você vai começar a ligar as peças. Professor, aluno, é importante você ligar isso aqui. Você tem treze sábados pra fazer isso. Não é impossível não. Com pouco tempo de dedicação aqui, você vai conseguir encaixar tudo. E você vai ler esses livros e vai falar assim. Glória a Deus que eu leio, entendo e ainda explico. Então os judeus que ficaram lá passaram muitas provas, muito aperto. Porém vários deles estavam no palácio. Quem estava no palácio? Esdras. E Esdras decidiu voltar. Olha aí. Ele voltou em 457. Então entre 515 e 457 ocorreu a história relatada no livro de Esther. Aí quando Esdras volta, quem era o rei? Artaxerxes I. E Artaxerxes I é o Artaxerxes Longímano. Ele reinou muitos anos. Então ele deu o decreto. E esse decreto aperfeiçoa o decreto de Dario e o decreto de Ciro. Então esses três decretos, eles aperfeiçoam e eles constituem aquela ordem lá do livro de Daniel. Lembra? Quando sair a ordem para restaurar e construir Jerusalém, aí vai começar a correr o tempo das profecias. Vamos estudar isso daqui a duas semanas. Mas você guarde aí 457. Depois temos Nemias em 444, que será tema de estudo da próxima lição. Então aqui você teve uma visão geral do contexto, do período, das datas. Isso aqui vai te ajudar durante os 13 sábados. Tendo uma dúvida, volta aqui para o livro, para o vídeo da lição 1. Vamos agora fazer um esboço do livro de Esdras. O livro de Esdras aborda essa chave amarela que aparece aí. Começa no ano 538, com o decreto de Ciro. É o capítulo 1. O que é o capítulo 2, Tiago? É a lista das pessoas que voltaram com Zorobabel. Capítulo 3. Capítulo 3. Chegamos em Jerusalém e começamos a construir o templo. Capítulo 4. Mandaram parar de construir o templo. Quem mandou? Falsis Médios. Vamos ver isso mais para frente. Mandaram interromper a construção do templo. Capítulo 4. Aí capítulo 5 e 6. Surgem Agel e Zacarias. Falando, olha, vamos prosseguir. E eles prosseguem a Itatenar e vão lá investigar. Aí ele relata para Darío. Darío, não, tem um decreto aqui. Pode continuar. Alguns anos depois, chegamos no capítulo 7. Só aí que Esdras aparece. Ele então conta toda a história até chegar nele. Só que Esdras mesmo só aparece no capítulo 7. Aí que é a história de Esdras mesmo. Que ele volta lá para Jerusalém, trazendo... Nós vamos entrar na quarta-feira. Leia Esdras. Isso aqui, Esdras 7 é a parte de terça-feira. O segundo retorno dos exilados. Segundo retorno com Esdras. Voltam ali umas cerca de 5 mil pessoas. Pouca gente. E agora, pergunta 4. Quais foram os componentes do decreto do rei? Por que essas instruções foram importantes para o povo de Israel? Componente do decreto do rei. A autonomia política para Jerusalém, para Judá. E permissão para constituir juízes e aplicar leis. Quais leis? Lei de Moisés. Você já ouviu falar na Sharia, que é a lei islâmica, que eles querem fazer aplicar no país. Lá na Arábia Saudita é assim. A lei do país é a lei que está ali no Corão. A Sharia. Então, aqui eles tiveram permissão para aplicar a lei que está na Bíblia. A lei de Moisés. Com exceção apenas da parte tributária, que é a Pérsia. Não abria mão dos tributos. Mas eles receberam autonomia. E aí começa a contar o prazo, o tempo das profecias. Agora, visto isso, você está bem preparado. Ah, os demais capítulos, 8, 9 e 10, acontecem ali nos anos seguintes, que Esdras voltou ali a parte de 457. Agora você está preparado, agora você tem uma visão do todo para discorrer livremente, para estudar os assuntos. É maravilhoso isso aqui, irmãos. Entende? Estude. Não, leia o livro uma vez, duas. Leia isso aqui quatro, cinco. Eu já li umas quatro, cinco, seis vezes o livro de Esdras para me preparar para essa lição. E se você lê isso aqui, você vai entender também. Fique tranquilo, isso aqui é simples. Professores, sugiro, se possível, pegar um quadro, fazer uma linha do tempo, nem que seja no papel. Se você não estiver no papel, tire um print aqui da tela e envie para os seus alunos. E mostre aqui a linha do tempo, queridos alunos, marque as principais datas, estude um pouquinho. Seus alunos vão ficar maravilhados, que eles vão entender um período que é bem turbulento, bem fragmentado ali na Bíblia. Vamos prosseguir? O que mais eu preciso compreender nessa lição? É importante você compreender a sucessão dos reis medopersas. Se você não compreender isso, você não vai se localizar nos livros de Esdras e Nemias. Se você compreender isso, vai surgir uma beleza tão grande, mas tão grande, que você vai se maravilhar ali lendo essa lição. Então, eu faço votos, eu insisto para que você dê atenção para isso. E você vai gostar, porque é uma história surpreendente. Surpreendente. Nós vamos fazer um vídeo especial, que eu vou falar sobre cada rei. Vai ser um vídeo mais longo, não posso me delongar. Farei um vídeo rápido aqui, sobre a sucessão dos reis da Mendopérsia. Começa ali com Déjose, depois nós temos Fraortes, nós temos Siásteres, nós temos Astiages. Todos esses são reis medos. Eles habitavam na média, e eles dominavam sobre os medos. Fraortes, interessante notar que ele foi o rei que conquista os persas. Os persas eram outra tribo, e foram conquistados pelos medos. Então, os medos, eles eram mais fortes que os persas. Astiages, ele teve uma filha Mandame, só que, por influência dos magos, dos sonhos que ele tinha, dos maus presságios, ele deu Mandame para se casar com Cambizes. Quem era Cambizes? Cambizes era um persa. Olha agora, a filha Mandame, Meda, ou dos medos, vai se casar com um persa. Então, eles se casam. Cambizes, ele era de origem nobre, de origem dos governantes da Persia. O pai dele era Ciro I, não é o Ciro do livro de Esdras, não. Então, ele se remontava a Têspes e a Aquemênes, que era o grande governador dos persas. Então, do casamento de Cambizes com Mandame, nasceu Ciro II, o Grande. Esse é o Ciro ali de Esdras, capítulo 1. Esse é o Ciro que conquista a Babilônia. Ele é chamado de Ciro II, porque o avô dele era Ciro I. Ciro II, o Grande, porque ele une os medos e os persas. Só que Ciro, ele era agora persa, né? Porque o pai dele é persa. Então, naquela época, a pessoa trazia aquela nacionalidade do pai. E é o que acontece ali no livro de Daniel, né? O urso, ele tinha um lado mais alto. O carneiro, ele tinha um chifre maior que o outro. Só que agora os persas, ó, viram o jogo pra cima dos medos. E isso acontece com Ciro, Ciro o Grande. E Ciro, ele teve dois filhos. Ele teve Cambizes e ele teve Esmerdes. E Cambizes assumiu o trono após a morte de Ciro. Só que Cambizes foi fazer uma campanha no Egito e ele, com medo de que Esmerdes, seu irmão, tomasse o trono, ele mata o irmão. Ele mata Esmerdes. Só que ele não conta pra ninguém, porque isso seria muito desgastante do ponto de vista político. Então, ele manda uma pessoa sumir com o Esmerdes. Ninguém sabia o que aconteceu com o Esmerdes. Naquela época, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Ninguém sabia o que aconteceu com o Esmerdes. E Cambizes foi para o Egito. Só que quando Cambizes estava no Egito, um dos magos chamado Esmerdes, e que, diz Heródoto, se parecia muito com o irmão falecido do rei Cambizes, ele entra no palácio e ele diz, eu sou o verdadeiro filho de Ciro. O Esmerdes já tinha sido morto, assassinado. Mas como ninguém sabia, ele se aproveita e fala, eu tenho direito ao trono. E ele, então, começa a desfazer as ordens de Cambizes, que estava lá no Egito e que, assustado, fala, eu preciso voltar. Não, esse trono é meu, eu vou reclamar isso. Só que ele se acidenta ao montar num cavalo, diz Heródoto, com a própria espada, e ele morre. E agora o trono da Pérsia estava na mão de um impostor, o falso Esmerdes. E ele mandou destruir vários templos, e, inclusive, o templo de Deus que estava em Jerusalém. Então, as obras foram interrompidas pelo falso Esmerdes. E o falso Esmerdes fica ali no palácio, ninguém o pode encontrar. É uma história muito interessante. Por isso que eu digo, você vai gostar da história dos Aquimênidas, dos reis persas. Mas, uma coligação de nobres persas, liderada por Dario, consegue descobrir, eles percebem que algo estava estranho, eles entram ali no palácio, eles lutam com os magos, e eles, então, conseguem matar o falso Esmerdes. E Dario é escolhido, depois de um período tumultuoso, Dario não é escolhido, era uma democracia. Dario consegue conquistar o trono. E Dario se casa com uma filha de Ciro, chamada Atossa. Dario se casa. Então, ele fala, olha, eu tenho legitimidade ao trono, porque sou casada com uma filha de Ciro, e os meus antepassados, Estáspes, ele é chamado de Dario Estáspes, porque é filho de Estáspes. Filho de Assames, filho de Ariarames, e eu me remoto lá para Teispes e Aquemênidas. Então, também sou um dos Aquemênidas. E Dario primeiro, ele é aquele que manda vasculhar os registros reais, à procura de um decreto que permitia os judeus reconstruirem o templo. Lembram? Que Tatenai, né, fala, por que vocês estão reconstruindo aqui? Ah, Ciro deixou. Aí ele vai, manda uma carta para Pérsia, olha, o pessoal diz que tem um decreto aí. Dario mandou procurar, encontra o decreto e fala, pode reconstruir o templo. Então, Dario emite ali o segundo decreto, o primeiro de Ciro e o segundo de Dario. Dario, ele teve um filho chamado Xerxes I. Quem foi Xerxes I? É o açoeiro da rainha Esté. Olha que interessante, olha como é que a história secular está sempre tocando a história religiosa. Olha como é que os grandes monarcas, como Nabucodonosor, Ciro, Ciro cujo nome está na Bíblia, há muitos anos, séculos antes do próprio Ciro existir. E agora nós temos Esther ali no palácio, Mordecai, se tornando um oficial. É incrível como Deus está sempre presente nos palácios dos grandes reinos. E depois de Xerxes, nós temos Artaxerxes, o Artaxerxes amigo de Esdras e o Artaxerxes cujo amigo também era Nemias. Tiago, esse Artaxerxes é filho da rainha Esté? Não sabemos, muito provavelmente não. Mas eles se conheceram? Muito provavelmente sim. Ele conheceu Mordecai? Muito provavelmente sim. Vamos falar sobre isso. Então, aqui você tem um quadro de toda a sucessão dos reis medopersas que nos interessa para a lição. E agora vamos para a quinta-feira. Quinta-feira é o nosso fechamento. Nós ficamos na parte histórica. Agora é o momento de fazermos um apelo devocional. Importância da educação. Você vê aqui que até a lição ela fugiu dos detalhes, da história, do contexto e vai trazer você para um fechamento. Leia Esdras 7, 6 e 10. O que esses textos ensinam sobre a importância da educação religiosa daquela época? Verso 6. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel e segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que lhe pediram. Então ele era versado na lei de Moisés. Ele estudava os livros do Antigo Testamento. Ele se aplicava. Ele aplicava o coração. O coração de Esdras fervia ao ele falar de temas espirituais. Seu coração também pega fogo quando você pensa nas histórias da Bíblia, quando você lê esses relatos. Veja agora o verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Veja aqui como a lição vai descrevendo. Esdras diz que ele não se sentia satisfeito com a sua condição espiritual. Ele suspirava por estar em plena harmonia com Deus. Ele ansiava a sabedoria para fazer a vontade divina. Olha os verbos para retratar o sentimento de Esdras. Hoje está reinando uma apatia espiritual na igreja. Ninguém quer saber da lei de Deus. Nós, adventistas, temos nos tornado a versos à lei. Quando fala de lei, nós temos até querido distância da lei. Como se a lei fosse uma coisa má. Mas Esdras aplicou o coração a ler a lei de Deus. Será que nós também estamos suspirando como Esdras? Será que nós estamos ansiando por estudar, por ler as histórias da Bíblia? Será que o nosso coração arde quando nós vamos à igreja? Será que nós temos estudado os testemunhos para a igreja? Aquela coleção de instruções para o povo de Deus no tempo do fim. Nove volumes, testemunhos para a igreja. Igreja, querido professor de escola sabatina aluno, você tem estudado esses livros. Aqui está o exemplo a ser imitado. Esdras, o escriba, estudava e meditava na lei de Deus. Ele estudou os livros históricos e poéticos da Bíblia a fim de compreender por que o Senhor tinha permitido que Jerusalém fosse destruída e o seu povo levado cativo para as terras pagãs. Quando nós começamos a ler os testemunhos, nós entendemos por que Jesus ainda não voltou. Nós entendemos por que temos vagueado tanto tempo nas areias do deserto deste mundo. Nós entendemos que há um problema na condição espiritual do povo e que Deus quer reformadores como Esdras e Nemias. Se você vai para a parte de sexta-feira, diz que é preciso uma obra de reforma em nossa igreja, uma obra de reforma em nosso tempo. Olha aqui. Na obra de reforma a ocorrer hoje. Isso aqui está na parte de sexta-feira, terceiro parágrafo. Há necessidade de homens como Esdras e Nemias. Homens que não obscureçam, nem desculpem o pecado, nem se esquivem de vindicar a honra de Deus. Hoje o pecado está sendo muito desculpado de todas as maneiras. Ah, isso era para aquela época, isso era assim. Não sejamos tão rígidos, irmãos. Vamos ver na lição que Esdras e Nemias foram rígidos. Veja o que diz aqui. Foi por isso que Esdras voltou. Foi por isso que Esdras, que estava bem, servindo no palácio de um grande rei, do maior rei da época, ele quer voltar, porque ele não se sentia bem com as notícias que ele ouvia de Jerusalém. Ele não se sentia bem em sabendo que o povo não estava praticando a lei de Deus. Eles se lembraram de que Deus não faz acepção de pessoas e de que a severidade para com os poucos pode representar misericórdia para com muitos. Lembre-se de uma coisa, querido irmão. Aquele que poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Não quer sacrificar a ovelha? Então, sacrifique o lobo. Se você poupar o lobo, o lobo vai comer a ovelha. Esdras sabia disso. Ele queria pôr as coisas no seu devido lugar. Então, Esdras e Nemias são a nossa referência espiritual. Como está você? Você tem sido uma referência na sua igreja? Você tem manifestado o caráter de Esdras e Nemias? Continue conosco, continue estudando a Bíblia, para que nós possamos refletir a luz desses homens, que é a luz da presença de Cristo. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe.